Olá, mais um vídeo hoje agora sobre dicas de degustação no paladar. É uma continuação do vídeo da semana passada. E hoje a gente vai falar sobre acidez e como sentir ela no paladar. Então, isso significa que você vai ter que abrir um vinho comigo hoje de novo. E sabe por que a gente abriu esse vinho hoje? Porque a gente está comemorando a sua inscrição no canal Vinhos de Bicicleta. Aê! Aê, produção! Você se inscreveu, cara! Obrigado! Cheers! A você, a sua inscrição no canal Vinhos de Bicicleta. Mais vinho. É um Malbecão, ó. Tonel 14 lá de Mendoza. Isso aqui foi para o clube, inclusive. A gente mandou em uma seleção do clube Vinhos de Bicicleta aí. Então, vamos lá. Hoje a gente vai continuar falando sobre dica de degustação do vinho no paladar. Se você ainda é aquela pessoa que fala, ah, não gosto de vinho ácido. Meu, para com isso, cara. Não precisa falar isso. Sabe por quê? A acidez é imprescindível para um vinho. Além de ser imprescindível no vinho, na harmonização ela é ótima. Ela é uma aliada fantástica. Porque ela limpa o nosso paladar, ela faz a gente salivar. Então, ela ajuda a limpar gordura, ela ajuda a limpar temperos muito fortes. Quando a gente fala de vinhos gastronômicos, a gente está falando justamente de vinhos com acidez mais elevada. Que vão ajudar nessa próxima garfada. Vamos dizer assim, você vai lá, come uma picanha cheia de gordura. Ou come uma lasanha de quatro queijos. Gordurosa pra caramba e tal. Vai ficar aquela gordura grudada no teu paladar. Você toma um vinho com uma acidez mais elevada, ele ajuda a deixar aquela experiência mais agradável para você. Porque ele vai limpar teu paladar e aí para a próxima garfada vai ser mais legal. Então, você vai sentir de novo os sabores daquele alimento, independente daquela gordura que tinha ficado. Então, a acidez, além da harmonização, ela tem a ver com o tempo de vida útil de um vinho. A gente já falou aqui várias vezes também. Lembra que um vinho, assim como o ser humano, ele tem lá o nascimento dele, ele vai crescendo com potencial de guarda e tal. E aí ele chega no ápice de consumo dele, quando ele está maduro. E depois ele vai para o declínio até morrer. Quando que a gente fala que um vinho morreu? Principalmente quando a acidez dele morreu. Porque a acidez é um conservante natural do vinho. Eu vou te ensinar hoje como você identifica ela no paladar. E muitas vezes quando você sente o vinho xoxo, tipo você bebe, está com uma expectativa de abrir aquele vinho velho lá que você guardou na adega e tal. Aí você dá uma golada nele, pô, ele está sem muito sabor, sem muito, não está muito legal no paladar e ele está meio xoxo. Está aquele vinho que, putz, está meio ralo, não está legal. Muitas vezes vai ter a ver com a acidez ou com a falta dela, melhor dizendo. Porque às vezes o vinho envelhece demais, vai perdendo essa acidez e aí fica praticamente intragável. Porque você precisa de acidez para ter um vinho legal. Tudo bem, eu concordo com você que às vezes a acidez está desequilibrada, mas é outro problema. Então não é o lance que, ah, não gosto de vinho ácido. Eu não gostei de um vinho x, porque a acidez dele estava desequilibrada e aí estava, putz, ácido demais no paladar. Beleza, aí tudo bem, aí eu concordo. Agora, a gente não pode dizer que a gente não gosta de vinho ácido, porque a grande maioria dos grandes vinhos do mundo são bem ácidos, sim. Eles têm uma acidez bem envolvente e isso faz deles grandes vinhos. Então vamos ver agora como que a gente sente a acidez no nosso paladar, na nossa boca. Faz a mesma experiência que a gente fez na semana passada, vamos dar uma golada nele, vamos mastigar. E aí eu vou pedir para você fazer uma coisa comigo. Primeiro só mastiga e tal, engole e depois a gente vai fazer outra coisa aí, peraí. Mastigou, engoliu. Viu que secou aí a língua, a parte de cima, o tanino, que a gente falou na semana passada. Tá vendo que ficou até mais difícil de eu falar aqui? Que eu estou babando mais, salivando mais? Então eu vou fazer outro teste com você agora. A gente falou que o azedo, o ácido, a gente sente mais na lateral da nossa língua. E eu falei para você que a acidez ajuda na harmonização, porque ela limpa nosso paladar. Então ela faz a gente salivar bastante. Então você vai fazer isso comigo. Você vai mastigar o vinho, né? Buxechar ele na boca, engolir. E aí, no final, você vai abaixar a cabeça e ver comigo se você está salivando nas laterais da sua língua. Então vamos fazer isso aí. Vamos ver essa experiência. Cuidado para não babar, hein, bicho? Dá para cuspir? Sacanagem, né? Ó, baba muito, né? Principalmente assim, eu estou com um vinho aqui que está novo ainda. Esse vinho aqui está com... Não, ele é 2017. A gente está em 2019. Dois anos para esse vinho aqui não é nada. Então ele ainda está muito vivo, com essa acidez muito presente. Às vezes você pegou um vinho mais velho, não está salivando tanto. Ou às vezes você pegou um vinho que, poxa, nem é tão velho assim, mas não está salivando tanto. É um problema que a acidez dele já está morrendo. Então isso é uma dica de você ver se o vinho tem potencial de guarda ou não. A acidez dele tem que estar viva. Você tem que estar babando bastante. E aí quanto mais você babar, vamos dizer assim, né, mais gastronômico é, você pode considerar aquele vinho, né? Se não estiver desequilibrado, lógico, né? Sempre dentro de um equilíbrio ali, que foi uma experiência agradável no teu paladar. Mas se você estiver salivando bastante, né, na lateral principalmente ali, a acidez está legal. Isso é a acidez de um vinho, tá? É assim que você limpa o paladar numa harmonização. É assim que você identifica para saber se aquele vinho está com uma acidez ainda alta, está mediana ou se está baixa. Então se você salivar quase nada, que pode ter acontecido com alguns de vocês aí, é porque a acidez dele ou já está morrendo ou porque é uma uva que não é tão ácida assim. Só lembrando uma dica final. A acidez tem a ver com maturação do fruto. Pensa no abacaxi verde e no abacaxi maduro. Qual que é mais ácido? O abacaxi verde é sempre mais ácido, né? Na uva é a mesma coisa. Uva de clima frio amadurece menos que uva de clima quente. Então o vinho de clima frio tende a ser mais ácido. Então vai fazer você salivar mais do que os vinhos de clima quente. Isso não significa que os vinhos de clima quente não tenham acidez. Mas geralmente é fácil de identificar acidez ou pelo menos vinho de clima frio ou clima quente por essa acidez potencial que ele tem aí de fazer você salivar. Então é isso aí. Mais uma dica aí, porque o pessoal tenta me pegar aqui no Toma S. Você não consegue por causa dessas dicas aí. Agora você pode ser tacraque também. Pode fazer Toma S. com seus amigos aí. Cheers! Até o próximo vídeo. Se vocês tiverem mais curiosidade com dicas de degustação, se vocês acham que, pô, faltou alguma informação aí, vamos falar de outra coisa aí, põe nos comentários. A gente continua a falar sobre as dicas que eu quero abrir o jogo mesmo. Tem que todo mundo saber de vinho. Isso aí. Até a próxima. Santê! Tchau! 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 Tchau!